As melhores práticas e programas de estágio desenvolvidos em Goiás serão reconhecidos e premiados também na próxima quinta-feira aqui em Goiânia. É o prêmio IEL de Estágio 2016 que este ano tem uma atração especial. O cantor Gabriel Pensador. A reportagem de Almir Costa. O Instituto Elvaldo Lodi da Federação das Indústrias de Goiás tem atualmente 11 mil estudantes em campos de estágios no estado. O IEL é um dos órgãos mais importantes do país na intermediação entre instituições de ensino e empresas para levar estudantes de faculdades e de universidades para a primeira experiência deles com o mercado de trabalho. Em 12 anos, o IEL criou um prêmio e o Fórum de Carreiras para estimular e reconhecer as melhores práticas de estágios. Instituições de ensino, empresas e estagiários recebem prêmios em dinheiro, troféus e certificados. 18 finalistas estão na disputa este ano. Os vencedores serão conhecidos nesta quinta-feira após palestra e show do cantor Gabriel Pensador. Guilherme Milhomen passou pela experiência do estágio. Ficou um ano e quatro meses numa indústria de alimentos de Nerópolis enquanto era estudante. Nesse período, desenvolveu um projeto de reaproveitamento para a economia de água bruta e tratada. A ideia que estimula o consumo consciente na empresa fez ele ser o vencedor do prêmio IEL do ano passado. Quando eu conversei com o pessoal da equipe de manutenção, a gente via que a gente tinha muito problema com queima de materiais, queima de equipamentos. Devido à água, eu sugeri esse projeto de redução de consumo de água, tratando também torres de resfriamento e também na operação. Além de ser o vencedor do prêmio, o hoje engenheiro ambiental e sanitarista foi contratado pela indústria de alimentos. O Guilherme é um exemplo de que o estágio representa uma porta aberta para o mercado de trabalho. Segundo o IEL, a média de contratação pós-estágio chega a 80%. De acordo com o superintendente do instituto, numa época de desemprego em alta e escassez de mão de obra, o estágio significa uma excelente oportunidade para os jovens talentos. O estágio, além de tudo, além de favorecer esse mercado de trabalho, esse conhecimento da sua atividade, ele também é bom para a empresa. Porque a empresa também começa a filtrar talentos, começa a investir em novos talentos, começa a abrir campo para identificar novos potenciais colaboradores que possam contribuir com o desempenho da empresa. Os talentos são inúmeros, o que mais precisamos são as oportunidades como essas que nós acabamos de mostrar para vocês. Olha, esse evento vai acontecer na quinta-feira, mas já é um sucesso. Mais de duas mil pessoas já se inscreveram para participar nesses dois eventos, o Fórum IEL de Carreiras e o Prêmio IEL de Estágio. Nós, da TV Serra Dourada, da 99, estamos juntos com esse evento que realmente merece o maior respeito. Nós estaremos lá acompanhando todo o evento na manhã de quinta-feira, à tarde na quinta-feira e à noite também eu estarei lá apresentando esse evento lá com muito prazer. Porque realmente é um evento profissional, é um evento que abre espaço não só para as carreiras, mas para quem está começando a carreira, como é o caso do estagiário. Parabéns ao IEL por esse grande evento que vai acontecer aqui em Goiânia, lá no Clube Ferreira Pacheco, lá naquele teatro lá do Ferreira Pacheco. E aproveitando, o IEL já anuncia mais vagas de estágio aqui. Atenção, você que está à procura de uma oportunidade. Tem vagas para administração, pedagogia, cursos de informática em geral, educação física, ciências contábeis, ensino médio, educação de jovens e adultos, direito, comunicação social, habilitação, publicidade e propaganda, economia, ciências econômicas, jornalismo, engenharia de produção. Tem ainda vagas para arquitetura e urbanismo, técnico em saúde bucal, técnico em higiene bucal, assistente de consultório, dentário, auxiliar em saúde bucal e ainda técnico em enfermagem. Mais informações, acesse o portal ielgo.com.br barra estágio.